Olá, sejam muito bem-vindos ao Consumidor em Pauta. Eu sou João Custódio e apresento o programa juntamente com o nosso mestre João Carlos Machado Filho. Você que nos assiste já sabe, o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos à população. Então se você tem dúvidas sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, como abrir uma empresa, dúvidas tributárias, como imposto de renda, não fique com dúvidas. Mande as suas perguntas para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp 051-985-94677. E hoje vamos falar sobre direito de família e sucessões. E quem está conosco aqui é um grande especialista no tema, doutor Pedro Verde. Seja muito bem-vindo. Obrigado, João. Muito obrigado pelo grande especialista. É mesmo? Modesto. Bom, já vamos então para a nossa primeira pergunta aqui da nossa telespectadora Maria, da cidade de Canoas. Até fica um abraço especial para a população de Canoas, que foi muito atingida pelas enchentes. Ela falou o seguinte, casei em novembro de 2021, mas no ano passado fiquei viúva. Meu falecido marido tem três filhos do primeiro casamento e ele registrou a minha filha mais nova como filha, que hoje tem 30 anos. Eu também tenho três filhos. Tenho uma casa que comprei há quase 15 anos e meu casamento foi comunhão parcial de bens. Como fica essa casa que eu adquiri sozinha? Tenho que dividir com os filhos dele agora também no inventário? Todos são maiores de idade. vamos lá. Então, a senhora já deixou claro que apesar do regime de bens, da comunhão parcial em que os bens se comunicam, a casa ela é anterior ao casamento. Portanto, sendo anterior é um bem particular dela. Então, essa casa não vai ser dividida, essa casa será herdada exclusivamente por quando do óbito dela, que seja daqui a muitos e muitos anos, pelos filhos dela, pelos três filhos e pela filha que ela referiu, que são exclusivamente dela. Então, com relação a casa, ela não precisa se preocupar. É particular, é um bem particular, não se comunica. Muito bem. Temos aqui então a pergunta do Lucas, da cidade de Rio Grande, aqui no sul do estado. Meus irmãos e eu herdamos alguns imóveis de nossos pais. Um deles sempre teve bastante procura para a venda. É possível vender o imóvel antes de finalizar o inventário? Muito bem, Lucas. É possível sim vender imóveis antes de finalizar o inventário, porém o inventário tem que ser judicial. Não pode ser aquele inventário feito em cartório em que todos os herdeiros são maiores de idade e estão de consenso. A não ser que essa venda, que o inventário seja terminado muito rápido para vocês não perderem esse negócio. Agora, quando o inventário é pela via judicial, ou seja, existe um processo litigioso com discussão de partilha, de bens, pode ser pedido sim para o juiz um alvará para a venda desse imóvel. A pessoa que estiver representando vocês vai protocolar no processo uma proposta de compra do imóvel. O juiz vai liberar, vai dar um alvará para que o inventariante venda o imóvel. No entanto, o valor vai ficar depositado no processo até o final do inventário, porque no lugar de se partilhar esse imóvel, que já foi substituído por dinheiro, vai ser partilhado o dinheiro. Então, como só se sabe quanto cada um vai receber do patrimônio ao final, o dinheiro ficará preso no processo até a finalização. Ele poderá ser usado apenas para pagamento de custos judiciais e dos impostos de transmissão. Então, seja no inventário extrajudicial, que após finalizado pode-se vender o imóvel, quanto no inventário judicial existe esse recurso sim da venda dos imóveis enquanto eles estiverem em trâmite. Doutor Pedro, vamos supor, são três irmãos. Dois querem vender e um não quer vender. O juiz pode decidir que autoriza a venda ou tem que ter uma... os três têm que concordarem com isso? Geralmente tem que haver concordância. Agora, se houver uma justificativa plausível, como por exemplo, é uma proposta muito boa para a venda desse imóvel, é um valor que será necessário para o pagamento das despesas, o juiz pode sim suprir a negativa do herdeiro que não quer. Até porque vamos raciocinar o seguinte, se dois querem e um não quer, ao final do inventário, quando todos estiverem registrados em seu nome, seus nomes do imóvel, esses dois que querem vender vão entrar com uma extinção de condomínio, que é uma ação que pode forçar a venda desse imóvel em leilão por até 50%. Então, se o juiz raciocinar, vou autorizar agora para que o patrimônio seja preservado e lá na frente eles não percam dinheiro, ele vai... eu acreditaria, acredito que ele autorizaria sim a venda. Muito bem. Então, temos uma pergunta aqui de uma anônima aqui de Porto Alegre, ela fala o seguinte, meus irmãos querem que eu seja inventariante, mas eu não faço ideia do que fazer, o que eu preciso saber, doutor Pedro? Ana Maria, a senhora não precisa se preocupar. Em primeiro lugar, para o encaminhamento do inventário precisa do auxílio de um advogado, então o advogado vai lhe instruir o que a senhora precisa fazer. O inventariante, ele após nomeado, que vai ter um documento dizendo que a senhora é inventariante, ele vai ser o responsável por ir nas instituições bancárias, obter os extratos atualizados, por buscar toda e qualquer documentação que apenas o falecido, se estivesse vivo, poderia. Então, o advogado vai lhe dizer o que é necessário, a senhora vai atrás desses documentos, vai entregar para ele e ele vai utilizar no processo da forma adequada e quando pertinente. Então, a senhora não precisa se preocupar que com orientação do seu advogado não terá maiores problemas. Só precisa ir atrás da documentação. O trabalho será feito pelo advogado. E essa questão, tipo de pagamento de contas, impostos, IPTU, condomínio, se tiver, quem paga no caso é o inventariante que faz esse processo administrativo, digamos assim? É, sim, é o inventariante. Ele é o administrador do espólio. Então, se tem imóveis com boletos de IPTU, é o inventariante que é o responsável, mas veja bem, ele é responsável administrativamente, ele não é responsável com o seu dinheiro, com valores seus, porque quem responde às dívidas dos bens deixados são os próprios bens. Se a senhora não tiver esses valores, a senhora vai conversar com seus irmãos para ratear esse valor e depois na partilha, ou se um tiver que pagar e o outro não tiver, na partilha compensar. Mas, novamente, o seu advogado vai poder lhe orientar bem certinho para a senhora não se sentir insegura e encaminhar da melhor forma. É importante, mas o inventariante, então, ele tem uma certa responsabilidade de prestação de contas, ele vai ter um tempinho para poder fazer essas atividades administrativas, né? Sim, o inventariante, ele vai ter que guardar todos os boletos e os recibos de que está sendo pago e a prestação de contas será confeccionada pelos procuradores dela e juntada ao processo. Não há maiores dificuldades com relação a isso. Bom, temos a pergunta aqui da Ana, também da cidade de Canoas. O pai do meu filho ganha super bem e paga uma pensão que mal dá para o básico. Ele é autônomo, não tem contra-cheque. Como posso provar que ele tem condições de pagar mais, Dr. Pedro? Olha, veja bem, se ele ganha super bem, eu imagino que ele tem um padrão de vida condizente com essa remuneração. O endereço onde ele reside, os lugares onde ele vai, o carro que ele dirige. E hoje em dia nós temos em nosso favor, com relação a isso, as redes sociais. Então, se utiliza muito em situações como essa que não se consegue comprovar por um contra-cheque ou um imposto de renda, caso os juízes conseguem quebrar o sigilo fiscal e fazer com que venham os altos impostos de renda, extratos, etc. As redes sociais ajudam muito a comprovar um padrão de vida e, a partir disso, fixar a pensão que está sendo pleiteada. E também aproveitando o que eu referi anteriormente, situações como essa, a requisição da quebra do sigilo fiscal e de que o juiz oficie os bancos, instituições financeiras para que apresentem extratos ou o próprio juiz, hoje, há vários recursos de pesquisas que eles mesmos conseguem fazer para verificar valores aplicados, patrimônio, imóveis registrados no nome do devedor de alimentos. Então, ela não terá maiores problemas. Existem recursos como esse, especialmente considerando a quantidade de pessoas que trabalham na informalidade ou são autônomos, enfim, que não tem como comprovar documentalmente uma renda. Bom, tem aqui a pergunta de um anônimo. Ele fala o seguinte, meu pai faleceu e deixou imóveis alugados. O que fazer com esses valores? Para quem que eles irão? Muito bem. Primeiramente, o primeiro destino desses locativos, eles não podem ser gastos pelos herdeiros. O primeiro destino deles é para pagar as dívidas do espólio. Então, se esses imóveis estão alocados, ok, o valor, o IPTU está sendo pago pelos inquilinos e o condomínio também. O saldo do valor, os locativos, eles serão depositados no processo, se for um processo judicial. Então, vamos imaginar que entre lá mil de aluguel de um apartamento, mil e quinhentos do outro. Todos os meses tem que entrar no processo judicial, emitir uma guia e depositar, porque esse valor, ele é fruto dos bens do espólio e ele vai ser partilhado nas proporções da partilha dos bens. Vamos imaginar que são três filhos. Se ao final tiver 30 mil de soma de depósitos de locativos, vai dar 10 mil para cada filho. Se eles precisam também desses valores para custearem custas e imposto de transmissão, pode ser utilizado para isso aí. Agora, se for um inventário extrajudicial, aquele em tabelionato, é importante que o inventariante tenha uma conta separada, em que ele abre uma conta, pode ser no nome dele, uma conta separada para depositar esses valores e pagar exclusivamente dessa conta valores do espólio, para que fique tranquilo, fique fácil de prestar contas posteriormente para os outros herdeiros, irmãos dele, no caso. Essa questão, eu sempre achei que o inventário tinha que ser judicial. Tem essa questão de fazer para o tabelionato dele? Sim, ele pode ser feito. Pode ser feito já desde 2007, que há essa previsão legal, porém, tem que ser todos maiores de idade e isso tem que estar de acordo. Então, porque se houver divergência, tem que ser submetido ao judiciário para o juiz decidir, porque no tabelionato eles vão levar os termos da partilha. Temos esses bens, vamos partilhar dessa maneira. Então, tá. Muitos ótimos esclarecimentos até o momento, mas vamos ter que fazer um rápido intervalo, é bem rapidinho, já já voltamos. Bom, falei que rapidinho já estamos de volta, lembrando você que nos assiste que o programa é de utilidade pública com muitos esclarecimentos à população. Então, se você tem dúvidas sobre direito consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito de família, direito previdenciário, direito comercial, dúvidas de como gerir sua empresa, questões tributárias como imposto de renda, não fique com dúvidas, mande sua dúvida para nós no nosso e-mail consumidorempauta.com.br e também pelo nosso WhatsApp, já aproveita, salva aí no seu celular, é o DD 051-985-946-773. E hoje estamos falando sobre direito de família e quem está conosco aqui hoje, respondendo as perguntas dos nossos telespectadores, é o Dr. Pedro Verde, especialista no tema, esclarecendo as dúvidas aqui. Então, já vamos para a nossa primeira pergunta, que é da telespectadora Joana de Gramado. Aliás, onde muitas pessoas querem agora no inverno passar uns dias lá, porque é bom para curtir o frio lá, quem pode, né? Então, ele fala o seguinte, meu marido saiu de casa, deixando eu e os nossos filhos. Não preciso de dinheiro dele para viver, mas quero vender a casa e ir para o imóvel menor. Posso fazer isso sozinha? Olha, se o imóvel foi adquirido na constância da união, é dos dois, narrado por ela, ela não pode. Ela precisa fazer, concretizar a partilha desses bens para após vender. Mas da forma que ela está retratando, o marido abandonou a família, esse imóvel, então existe uma possibilidade, que é algo que a maioria das pessoas não sabem, né? Da uso capião familiar. Quando um ou outro abandona o lar familiar, deixando a família desamparada e sendo, tendo sido este lar, o que abrigou aquela família, a possibilidade dela requerer a uso capião, aquisição da propriedade da totalidade do imóvel após dois anos. Ok, isso que eu ia perguntar agora, porque geralmente a pessoa fala em uso capião cinco anos. Nesse caso, são dois anos. Não, uso capião familiar. É um imóvel que não pode, ele é, eu não estou lembrando exatamente a metragem. Acho que ele não pode ser superior a 250 metros. Tem essa ideia. No próximo programa eu posso rever a legislação e dizer. Mas existe essa possibilidade sim da uso capião. Se não, ela vai ter que sim fazer a partilha judicial e terminá-la para poder vender o imóvel. E até talvez, embora não precise, pedir para ele ajudar em casa, né? A gente tem filhos, né? Eu ainda vou acrescentar, além da pergunta dela, a gente sempre fala. Ela disse que não precisa do dinheiro dele, mas com relação aos filhos, é importante sim que o pai, independente de ter contato, procurar os filhos ou não, ajude. Porque é um direito dos filhos. É, não é um direito dela, é um direito dos filhos. É um direito dos filhos e a gente sabe como a educação é cara, especialmente na fase da adolescência, do início da vida de adulto, faculdade, tudo que precisa fazer hoje em dia para se qualificar. Então, não abra mão desse direito. Muito bem. Tenho aqui a pergunta da Carla, da cidade de Porto Alegre. Meu pai faleceu com dívidas. Terei que pagá-las com o meu dinheiro? Não, dona Carla. A senhora pode ficar tranquila. Quem pagará as dívidas serão os bens do seu pai, será o espólio. Então, vamos imaginar que seu pai tenha deixado um patrimônio de 200 e dívidas na soma de 100. Então, 100 será destinado para o pagamento dessas dívidas, os outros 100 serão divididos entre os herdeiros. Agora, imaginemos que o patrimônio de 200, mas haja dívidas de 300. Então, esses 200, o espólio, os bens que ele deixou serão integralmente destinados para o pagamento das dívidas, mas os 100 que ficarem descoberto não serão pagos pelos herdeiros, porque não foram dívidas por eles contraídas. Então, não é justo que se pague com dinheiro próprio, algo que não... dívidas que não foram constituídas por eles. Então, é como se diz, as dívidas do falecido, elas respondem no limite da herança. Então, é o patrimônio que responde. Nesse caso, teria que abrir inventário, mesmo assim, para poder quitar essas dívidas com esse imóvel? Sim, inventário sempre tem que ser aberto para fazer a transmissão dos bens. Sempre tem que ser aberto. Mesmo assim, no caso, é uma transmissão para terceiros, né? Sim, tem. Inclusive, há a possibilidade de terceiros abrir o inventário. Se há dívidas, se o João falece devendo para Pedro, Pedro pode requerer a abertura do inventário e se habilitar como credora. Quando a pessoa não tem imóveis e deixou apenas dívidas, tinha empréstimos bancários, né? Nesse caso, tem que fazer algum tipo de inventário ou não faz nada? Nesse caso, se faz um inventário negativo. O que quer dizer isso? É um inventário em que vai se comprovar que aquela pessoa que faleceu não tinha nenhum bem. Como é que se comprova? É fácil comprovar que há. Como é que se comprova que não há? Vão ser feitas pesquisas nos cartórios de imóveis da localidade, Porto Alegre. Nós temos seis, por exemplo. Vai ser feita pesquisa nos seis cartórios, mostrando que ele não tem propriedade. Vai se buscar relacionar, fazer pesquisa de todas as instituições bancárias em que ele tinha conta. E hoje existe um recurso do Banco Central que se averigua em todas as instituições em que o falecido tinha contas bancárias. Vai se comprovar que não havia saldo. Vai se comprovar também que ele não tinha veículo no nome dele. E vai se lavrar, vai se encaminhar esse inventário negativo. Quando vieram credores cobrar, veja bem, existe um inventário negativo. Não tem bens. Muito importante dica aqui, Dr. Pedro. Tem aqui uma pergunta de uma anônima. Quando meu pai morreu, a minha irmã ficou morando com a nossa mãe. Agora, ela morreu, a mãe também, né? E a minha irmã disse que tem direito à casa. Mas, meus irmãos e eu, entendemos que temos direito às nossas partes. Ela tem mais direito do que nós? O que podemos fazer, Dr. Pedro? Não, ela não tem. O direito dos herdeiros sobre os bens, ele independe de quem morou, quem deixou de morar, quem cuidou mais, quem cuidou menos. Embora possa parecer uma injustiça, mas o nosso sistema legal ainda não faz essa distinção. Ainda não faz. Vários países já se encaminham para um entendimento um pouco diferente, de prestigiar os que estão próximos e prestando auxílio das mais variadas formas. Mas, nesse caso, é indiferente. O inventário vai ter que ser encaminhado e os bens serão partilhados na proporção que cada um tem direito. Agora, se a mãe dela entendesse que ela merecesse mais, ela teria que deixar, então, um testamento. Perfeito. Ela teria que deixar um testamento ou ter feito uma doação em vida. Muito bem. Ela poderia doar 100% em vida para essa filha? Não, não. Todas as pessoas podem doar até 50% do seu patrimônio. Ela poderia ter doado 50% e os outros 50% seria dividido a título de herança pelos três. Muito bem. Então, temos aqui a Júlia, da cidade de São Leopoldo. Meu pai deixou imóvel para nós com diversas dívidas de IPTU. Temos que pagar essa dívida para transferir o imóvel para os nossos nomes? Sim, as dívidas terão que ser pagas. Pois um dos requisitos da finalização do inventário exigido, tanto no judiciário, quanto nos inventários de tabelionato, é a apresentação de todas as negativas de débitos. Pela lógica que eu expliquei anteriormente, os herdeiros só receberão os bens após pagas as dívidas. Se não houver bens, se as dívidas absorverem, não haverá bens para serem partilhados. Então, se não há valores, se eles não têm dinheiro para pagar esse IPTU, esses IPTUs atrasados, eles vão ter que entrar com inventário judicial e pedir alvará para a venda do bem. É bem comum isso, pedir venda dos bens no decorrer do trâmite dos processos de inventário para pagar todas essas despesas. Muito bem. Temos aqui a Ana, de Porto Alegre. Meu filho faz 18 anos esse ano. Precisarei seguir pagando pensão? Eu gosto muito quando vem essas perguntas, porque nós, os advogados de família que respondemos aqui, a gente consegue desconstruir essa ideia que é muito comum, de que atingiu a maioridade, não precisa mais receber pensão. Não. Dependendo se ainda há, se ainda há uma necessidade, se esse filho ainda precisa de auxílio dos pais para terminar um estudo. Hoje, nenhum jovem termina a faculdade com 18 anos, ou um curso profissionalizante, ou eventualmente até um curso técnico poderia, mas ninguém hoje em dia, no mundo competitivo que a gente vive, o jovem não completa 18 anos e já está caminhando com as próprias pernas. Então, se ele comprovar que precisa ainda da pensão do pai, vai ser devido a essa pensão. Diferente da criança, do menor de idade, em que se presume que precisa, nem se entra na discussão de provar, com o maior de idade vai ter que provar que precisa. Olha, eu estagio, ganho mil, mas a minha faculdade é mil e quinhentos, eu faço inglês e terapia chega a dois. Pode manter essa complementação para que o filho continue tendo acesso ao mínimo ali, para manter umas condições razoáveis de vida, dentro do padrão da família. Agora uma pergunta. Vamos lá. Ele está ali fazendo 10 anos de faculdade, está fazendo uma, duas cadeiras por mês, e não se forma nunca. O pai ou a mãe vão ter que pagar a pensão até ele ter 30 anos e continuar lá estudando? Não, o direito de família, ele é muito do caso a caso. Esse é um caso que, com certeza, a situação poderia ser revista muito provavelmente aos pais que pretendem reduzir ou exonerar, se exonerarem do pagamento dessa pensão. Porque a gente diz, os alunos profissionais, os estudantes profissionais, não. Se ele quer seguir estudando dessa forma, fazendo poucas cadeiras, então buscam emprego para custear essa escolha de vida. Basicamente é assim. Doutor Pedro, perguntinha final, minutinho final. Meu irmão faleceu. Ele era solteiro e sem filhos. Nossos pais também faleceram. Somos cinco irmãos e tem mais um falecido também. Como ficará a herança do meu irmão falecido? Muito bem. Irmãos, quando falecem, sem ter os herdeiros necessários, pai, mãe, esposa, esposo, filhos, os irmãos herdam, são os colaterais que herdam. Os irmãos que já faleceram, os filhos deles, sobrinhos do falecido, vão herdar em representação aos irmãos pré-mortos. Muito bem. Então, eu queria agradecer, doutor Pedro, pelos seus esclarecimentos. Sempre muito elustrativo, com temas bem pedagógicos, que o pessoal entender com uma linguagem bem direta. E também agradecer a nossa audiência, pela qualificada audiência. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.